Seja membro do nosso canal e receba os benefícios exclusivos. Seja membro do nosso canal e receba os benefícios exclusivos. Seja membro do nosso canal e receba os benefícios exclusivos. Esta gostando das ofertas, deixe o seu valeu, agradecemos, beijo, beijo. Seja membro do nosso canal e receba os benefícios exclusivos. Seja membro do nosso canal e receba os benefícios exclusivos. Faça sua compra pelo link na descrição do vídeo. Seja membro do nosso canal e receba os benefícios exclusivos.